A gente sempre recebe, todo bem prazer pro dinheiro de maio, toda a galera da Tupi FM, galera da Força Sindical, vejam pros pancubes que vieram aqui, toda a galera que liga na Tupi, que pede as músicas do Luiz Santana, é pra vocês que eu vou oferecer essa atuação que a gente vai fazer agora, que faz parte da trilha sonora da novela Avenida Brasil. E quem souber, música nova pra galera, quem não conhece, tomara que vocês gostem. Quem souber, canta com nós assim, vai! Deixa eu entrar dentro do seu coração, descobre pouco a pouco a paixão. Não tem jeito de esquecer, você de mim não sai, minha vida até você não tem sentido, eu não aflento mais. Ai, 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 ai Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Amor é pra valer Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer, você de mim não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer, você de mim não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer, você de mim não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer, você de mim não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais A gente não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido Então eu perco mais A gente não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Tchau! Ó, good job! Vai embora já? Tchau, vai! Tchau, vai!